O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta porque é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de mil pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Há um ano que este homem, Phil Lanzerata, está lutando para não morrer. Esta nova doença praticamente destruiu as defesas naturais do organismo de Phil, seu mecanismo imunológico, deixando-o vulnerável a uma série de doenças fatais, que o obrigaram a ser hospitalizado 15 vezes de junho até agora. O resultado é que estou sempre fraco e cansado, diz Phil. 90% dos casos da Síndrome da Deficiência Imunológica foram constatados em Nova York, São Francisco e cinco outras cidades dos Estados Unidos. Mas, segundo as informações mais recentes, a doença já chegou a 29 estados americanos e a 15 países. Quem diz isto é o Dr. Richard Silek, que dirige o grupo de trabalho que tenta encontrar as causas da doença. E aqui nos Estados Unidos, o senhor já considera o problema uma epidemia? Sim, sem dúvida. Agora que identificamos a doença, podemos dizer que tivemos em 1978 apenas 4 casos no país. Em 79, tivemos 9 casos. Em 82, registramos mais de 700 casos. E no momento, há uma epidemia. Dr., o senhor diria que o problema da Síndrome da Deficiência Imunológica já é internacional, chegando a vários países? Sim, já recebemos relatórios de 70 casos da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS, em vários países, principalmente da Europa Ocidental, como Inglaterra, Alemanha, Suíça, França, cerca de 20 casos no Canadá, 20 ou 30 casos no Haiti e Ilhas do Caribe, e alguns poucos casos da América do Sul. O corpo humano é dotado de um mecanismo imunológico natural, com milhões de anticorpos, que combatem infecções, vírus e bactérias. O número destes anticorpos é reduzido drasticamente nas pessoas que contraem a Síndrome, ou AIDS, e elas acabam com desenteria aguda, um tipo de tuberculose que não tem cura, encefalite, meningite, pneumonia, herpes e câncer da pele. Eu contraí herpes oster, uma herpes grave que ataca os nervos, e como resultado fiquei surdo do ouvido esquerdo. As vítimas da Síndrome, ou AIDS, geralmente contraem duas infecções sérias ao mesmo tempo. No caso de Phil Lanzerata, ele sofre não apenas de herpes, mas também de um tipo raro de câncer chamado sarcoma de capose, que começa com umas pequenas manchas e depois se alastra por todo o corpo. Normalmente, são registrados apenas 20 casos deste câncer por ano nos Estados Unidos. Mas nos últimos 18 meses, foram anotados 300 casos de sarcoma de capose aqui. Eu estava vivendo como uma bomba relógio, sem saber o que ia acontecer. O câncer de Phil está sendo tratado, mas sua deficiência imunológica continua. Este é o Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia. O mais importante instituto de pesquisas de doenças contagiosas dos Estados Unidos. Aqui, dezenas de cientistas trabalham noite e dia, à procura de um tratamento urgente para a síndrome da deficiência imunológica. Mas até agora, não conseguiram resultados satisfatórios. As únicas pistas que os cientistas conseguiram no combate à epidemia da síndrome, estão nos tipos das pessoas atingidas. De cada 10 pessoas que contraíram a doença, 9 são homens. Alguns são hemofílicos e outros são refugiados haitianos. 25% são viciados em drogas e, certamente, usam agulhas de injeção contaminadas. 70% das vítimas são homossexuais. Razão pela qual, no começo, a síndrome da deficiência imunológica, ou a IDS, era chamada de praga do homossexual. O doutor Richard Silek, do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, diz, entretanto, que agora a síndrome não pode mais ser rotulada de praga do homossexual. Doutor, em que estágio estão as pesquisas para se encontrar uma cura ou, pelo menos, um alívio para esta doença? Estamos investigando várias técnicas de tratamento da deficiência imunológica. Em alguns centros, estão usando o interferon. Em outros, estão sendo feitos transplantes de medula óssea. O alerta contra a síndrome, ou a IDS, partiu daqui do Hospital Moffitt, em São Francisco, quando um menino de um ano e meio contraiu a doença. Não sabemos o que vai acontecer, diz o imunologista do hospital, Dr. Arthur Amann. É a primeira vez que temos que lidar com esta doença. Constatou-se no hospital que, ao nascer, o menino recebeu uma série de transfusões de sangue. O doador do sangue não sabia que tinha contraído a síndrome e morreu em agosto do ano passado. O menino ainda está vivo, mas os médicos não sabem se ele sobreviverá. Duas outras vítimas, também meninos, são hemofílicos. Um deles, Joey Harper, de 11 anos, recebeu sangue contaminado. Dá muito medo, diz ele. Mas, às vezes, eu simplesmente esqueço tudo. Mas, a quase todo momento, o problema me vem à cabeça. De julho até agora, 27 pessoas contraíram a doença através de transfusões de sangue. E 10 delas já morreram. Só nos Estados Unidos, 10 milhões de transfusões de sangue são feitas todos os anos. E não existe nenhum exame capaz de mostrar se o sangue está contaminado com a síndrome da deficiência imunológica. Oi, Bill. Oi. Esta semana, a prefeitura de Nova York criou um serviço de emergência para atender as pessoas que acham que estão com a síndrome da deficiência imunológica. O serviço está recebendo, em média, 100 chamadas por dia. A síndrome da deficiência imunológica é fatal. Segundo os cientistas do Centro de Controle de Doenças em Atlanta, Georgia, 75% das pessoas que contraem esta doença morrem em menos de 3 anos. Vejam só esta comparação. A varíola, no auge da epidemia mundial, matava, em média, 25% de suas vítimas. Talvez a mais importante pesquisa para se encontrar a cura da síndrome da deficiência imunológica esteja sendo feita aqui na Universidade Harvard. Onde, por acaso, dois cientistas descobriram que a morte inexplicável de vários macacos tinha as mesmas características das mortes provocadas pela deficiência imunológica em pessoas em Nova York. Todas estas pesquisas estão sendo feitas porque a síndrome, ou a IDS, é uma das doenças mais traiçoeiras que já surgiram até hoje. O senhor pode detectar esta doença em uma pessoa? Até agora, nós não temos um exame para mostrar a presença da doença. Ela ataca e só depois de dois anos é que podemos detectá-la. É depois de dois anos que a pessoa começa a sentir que está doente. O que se pode fazer para se evitar contrair esta doença? Nós achamos que a doença é transmitida através do contato sexual entre homossexuais, através de agulhas de injeção contaminadas e através de sangue já contaminado em transfusões. Se conseguirmos controlar isto, a epidemia será contida. A síndrome da deficiência imunológica é, conforme dizemos, fatal. Até agora, não há cura. Segundo os cientistas, ela é mais implacável do que a leucemia e mais contagiosa do que a hepatite. Muito embora no Brasil os casos da síndrome sejam mínimos, as precauções adotadas nos Estados Unidos também se aplicam. Fazer uma triagem dos doadores de sangue e não usar agulhas de injeção contaminadas. Além disso, só resta esperar que os cientistas encontrem logo a cura para este mal fulminante.